Fala aí galera, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje a videoaula é bem simples, tá? Apesar de algumas pessoas terem dificuldades com isso, outros não, enfim. Isso aqui vai servir, a gente vai saber aí para quem, né? De fato, tem algum receio aí com a instalação de softwares. Eu vou mostrar para vocês que é bem simples a instalação do Java, né? O Java hoje a gente usa ele aí para acessos a bancos, enfim, algumas aplicações específicas que necessitam do Java. Hoje a aula vai ser sobre instalação, em breve eu darei um resumo aí de alguns macetes que existem dentro do Java, né? Da própria ferramenta, para facilitar o dia a dia aí do usuário. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos acessar o site do Java, java.com. E para vocês não navegarem muito aí, não se perder muito, vejam que o próprio, a Oracle deixou isso bem clean, né? Assim, você acessa o site, ele te dá umas boas-vindas e já faça o download do aplicativo aqui. Então, a gente concorda com esses termos, tá? Isso é um contrato de licença, mas se você não concordar, enfim, você não baixa o software. É apenas um texto que geralmente eles postam aí, está em inglês, mas quem quiser dar uma lida aí depois com mais calma, fique à vontade, só usar o tradutor aqui do Google. Aqui, mais para frente, eu também vou ensinar o pessoal como é que pode utilizar isso para outras coisas. Mas o foco hoje da aula é Java. Concordo em iniciar o download gratuito. Selecione a pasta Downloads, salvar. Feito o download, peça para que mostre na pasta. Não abra aqui direto, porque a gente vai usar a opção de executar como administrador. Aqui também pode clicar com o botão direito e mostrar na pasta, mas se você vier na setinha aqui, também dá no mesmo. Então, clicou no botão direito, executar como administrador. Pode fechar o navegador com o site do Java, por enquanto ele não será mais útil. Essa é a tela de boas-vindas do Java, tá gente? Tem algumas observações, algum contrato de licença que ele vai te direcionar para uma página. E tem essa flag de alterar pasta de destino. Eu aconselho vocês que não alterem essa pasta de destino, tá? Deixe qual que está a padrão. A padrão, é óbvio, é a flag não selecionada. Clique em instalar. Galera, esse time de instalação é referente a este instalador, né? Que antes desse loading, ele tem o anterior, tá? Isso varia aí de acordo com a internet, com a máquina, enfim, desempenho. Algumas podem ser mais rápido, outras podem ser mais lento, tá? Essa máquina, eu estou fazendo os tutoriais que eu acabei de instalar o Windows nela. Então, tudo que eu estou instalando, eu estou criando uma videoaula para vocês, tá? É como se fosse os primeiros softwares a serem instalados aí, os básicos, nas máquinas, né? Que a gente poder utilizar aí, ou disponibilizar para os usuários, na empresa, no escritório, enfim. É muito simples. Vocês viram que a barra de download, ela conclui automaticamente. E logo abre o pop-up, a instalação do Java foi concluída. Bom, gente, para não prolongar, fico sem mais delongas, essa foi a nossa videoaula. Tem muita gente que vai falar, nossa, mas essa videoaula não serviu de nada. Pode ser que não sirva para quem conhece, tá? Mas tem muita gente que tem dificuldade, sim, em acessar o site, em executar algum programa, tem algum receio. E aqui a gente está basicamente pegando o básico, basicamente pegando o básico, né? Desculpe. Mas é o básico para quem tem dificuldade. E tem muita gente que tem dificuldade, sim. Então, feito isso, gente, eu aconselho que vocês cliquem no botão fechar, ele irá abrir o browser novamente, isso vai acontecer automaticamente, tá? Não fiquem assustados, tá? Aí tem uma mensagem ou outra que vai falar, verificar a versão do Java, enfim, não está com a versão correta. Mas assim, o Java, ele foi instalado na máquina e se você for acessar um banco, alguma coisa, você pode ter certeza absoluta que ele não vai te solicitar essa instalação. Outra dica, feita a instalação de um software semelhante, esse erro vocês consideram que eu já tinha instalado o Java aqui, tá? Desculpa, meus alunos aí. Mas, enfim. Feito essas instalações de Java, Adobe Reader, WinRare, esse tipo de software, façam a reinicialização do sistema, ok? Ele vai validar se realmente não teve nenhum problema, se não afetou o Windows ou algo do gênero, tá bom, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até a próxima. Fiquem com Deus!